E o meu jogo fechou. E o meu jogo fechou. Abre de novo. Abre de novo. Abre de novo. Ele pegou o que está em cima do risco e o risco. Abre de novo. 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 Pode evitar. Vou equipar aqui. Abre de novo. Posso equipar dois. Três. Abre de novo. 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 Vamos fugir. Abre de novo. 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 O que? O que? Foi aí? Você não é bom em sua própria A freio das생as O que é que mudou? A freio das... Mas me dê a frente . . Estão me chamando aqui. Falei! Estou no chão. Falei! 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 Opa 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 Opa